A ação foi montada na orla da praia de Bairro Novo, em Olinda, próximo ao antigo quartel do exército. Quem passava era convidado a participar. Wellington usou um óculos protetor que simula a visão de alguém alcoolizado. E olha a dificuldade para andar. Teve uma hora que eu fui na linha certa, mas depois você perde a noção, não tem como dirigir. A sensação é que você, quando toma uma cerveja, fica totalmente fora de si, né? Dentro da cabine foi instalado um equipamento que simula um carro. Tem volante, câmbio, cinto de segurança e as telas trazem um cenário de estrada. O objetivo é mostrar como a percepção de espaço é prejudicada quando alguém dirige depois de ingerir bebida alcoólica. Os usuários que fazem o teste, estão aqui, eles constatam, realmente eles saem daqui com outra concepção, com outra consciência e vê realmente que é complicado. A ação foi realizada pelo Departamento de Trânsito de Pernambuco em parceria com a Secretaria de Mobilidade Urbana de Olinda. É uma terça-feira de carnaval e geralmente as pessoas usam do álcool para dirigir. Então nós estamos em parceria da Prefeitura de Olinda e o Detran, essa parceria para que a gente possa esclarecer a população, possa esclarecer ao povo que dirige e usa do álcool que não façam isso por vários motivos. Aqui nós temos alguns simuladores, algumas dicas em relação a que realmente bebê não combina com direção. Dirigir embriagado é considerado infração gravíssima, com multa de mais de R$ 2.900, além do recolhimento da carteira de habilitação por um ano. Os pedestres também foram convidados a realizar o teste do bafômetro, o tradicional e o de bastão, que é capaz de detectar por aproximação. Só de assoprar o álcool 70%, o bastão já acusou a presença. Ciente da responsabilidade de cada um, Marcos fez o teste sabendo que estava zerado. As pessoas têm que ter consciência que dependendo da minha vontade de dirigir um transporte, pode ser uma arma ou não. Então, tomando esses cuidados, o transporte é útil. Não tomando os cuidados necessários, simplesmente com relação ao álcool, pode ser uma arma.